Oi! Hoje eu vou mostrar pra vocês o meu Sega Nomad. A telinha LCD dele quebrou e eu vou trocar, eu vou colocar uma nova, né? E eu vou tá levando ele lá na Gamescare. A telinha nova chegou, então antes disso eu vou mostrar pra vocês como que a telinha tá agora pra mim mostrar o resultado final depois. Então, bora lá! Rapaziada, aqui tá o meu Sega Nomad e recentemente, ele, recentemente não, já tem dois anos que apareceu essa bolha aqui no meio da tela, tá vendo? É uma bolinha pequena que não prejudica muito, mas quando você liga ela, né, o desastre tá feito. Colecionador, como que você causou isso? Bom, se você quiser acompanhar, ver como ele era antes, eu vou deixar esse card aqui que é um review completo do meu Sega Nomad funcionando perfeitamente, tá? Eu vou ligar ele aqui só pra vocês verem, tá? Aqui, ó, eu já regulei a imagem pra ela ficar o melhor possível, mas mesmo com o melhor da câmera, a imagem da telinha LCD foi destruída com sucesso. Pode ver que tem uma bola, né, muito maior, né, e tá bem clareado aqui no rolê. Vou apertar aqui Start, ó, já entrei no jogo, tecnicamente não dá pra vocês verem nada. Só que a tela, ela ficou assim, ela primeiro apareceu uma bolha, depois uma mancha e depois ficou injogável, né? E como que faz pra resolver esse problema? Bom, eu vou mostrar pra vocês, né, a telinha LCD que eu comprei da China. E olha só, aqui, ó, tá a telinha LCD nova, ela vem com uma plaquinha, vem com uns cabinhos conectores, tá? Vem uns fiozinhos aqui, tudo vermelhinho, tudo bonitinho. Cara, isso aqui não inventa moda não, se você não sabe mexer, tem que dar na mão de um profissional pra mexer, né? E vem essa placa aqui, vem esse chicotezinho aqui, tudo bonitinho, certo? Essa aqui é uma telinha LCD nova, essa aqui é zerada, né? E ele vem com essa plaquinha também que a gente coloca debaixo dela, vem no plastiquinho, tudo bonitinho. Colecionador, quanto tempo demorou? Demorou 26 dias pra chegar da China até Carapicuíba, né? E ficou muito tempo parado lá em Curitiba, mas graças a Deus deu tudo certo, né? E a gente vai colocar ela no Sega Nômade e vai ver se vai ter um resultado satisfatório, porque essa tela aqui é injogável. Salve, salve, rapaziada! Acabei de chegar aqui na Gamescare, bora lá, vamos botar o meu Sega Nômade em perigo, pai. 20 dias se passaram e a gente acabou de chegar aqui na Gamescare, bora agora, vamos ver como que ficou o nosso Sega Nômade, pai. Confia! E finalmente aqui chega o meu Sega Nômade com a tela novinha, zerada, trocada pela Gamescare. Gostaria de agradecer a Gamescare, que tem um mais alto grau de padrão de qualidade, né? Com os consoles retrôs, a Gamescare é uma assistência técnica que os caras manjam muito dos Paranauê. Então quem quiser levar seu console retrô, a Gamescare é uma indicação fortíssima aqui do canal do colecionador. E aqui tá a telinha, né? A antiga do Nômade. Lembrando que isso aqui é lixo eletrônico e deve ser descartado corretamente, tá? Muita gente que manda arrumar console e quer que a assistência devolva os capacitores. Isso não pode, tá, gente? Tem que ser descartado corretamente. No meu caso aqui, como esse lixo eletrônico aqui, era mais pra mim fazer conteúdo, né? Assim que terminar, eu já vou descartar ele, né? Na verdade, eu vou mandar lá na Gamescare, que eu vou levar outro console e de lá mesmo eles descartam, né? E aqui, ó, vamos ligar o Sega Nômade pra gente ver como que ficou a tela. Mano, olha que coisa linda, véi. O negócio tá show de bola. Colecionador, fala pra gente pontos positivos e negativos, tá? Bom, o que foi feito aqui nesse console aqui? A Gamescare, ela trocou a tela pra mim. Ela fez um sinal de RGB, que eu já vou explicar também. E um sinal de som, né? Pro som sair tudo bonitinho. E olha que legal, mano. A imagem tá simplesmente perfeita. Talvez a minha câmera não consiga captar esse rolê perfeitamente, mano. Ponto negativo, tá? Aquela função de brilho, de você aumentar e diminuir brilho, essa daqui já não funciona mais. Então, isso era pra tela antiga. Nesse caso, a nova já não vai precisar disso. Ela já fica com esse brilho aqui e não dá pra você diminuir, tá? Como eu falei pra vocês, eles fizeram o sinal RGB. E o que isso quer dizer? Eu consigo, através aqui, a Gamescare, eles também fazem cabo SCARTS para Mega Drive, Super Nintendo e outros consoles. E aí, o que eles fazem? Você pega esse cabo SCARTS aqui, E aí, eu mostro pra vocês aqui, ó, rolando... Mano, a tela tá funcionando perfeitamente. Confesso pra vocês que a câmera não consegue passar a real experiência do rolê. Mas, quem tá aqui presencialmente jogando, no caso eu, né? É... Simplesmente pode dizer que a imagem tá perfeita, né? É... Um outro ponto negativo, mas eu andei até pesquisando isso em vários vídeos na internet, é sobre o padrão da tela. Por exemplo, é... A tela vai começar aqui, ó. E aí, a gente tem uma tela preta, uma tarjinha preta. Isso aqui é devido, né? A tela que você compra, né? O Sonic, ele vai começar aqui, ó, com uma tela azul. E o fundo aqui também tá azul. Talvez não dê pra você ver perfeitamente. Deixa eu ver aqui, ó. Agora ficou mais claro. Vocês podem ver que tá azul aqui, azul aqui e azul aqui. Isso não é má colocação da tela, tá? Isso aqui é o formato da tela que você compra mesmo. Eu já vi vários reviews na internet e tem algumas telas que tá mais pra esquerda, mais pra direita, mais pra baixo, tá? Então, eu não sei dizer se existe uma tela correta, né? Pra dar tela cheia. Mas a imagem é perfeita. E quando você tá jogando, cara, você nem repara nessas tarjinhas azul aqui, né? E como vocês podem retroceder um pouquinho do vídeo, né? Ela tem hora que ela nem faz diferença. Então, não chega a incomodar. É apenas um detalhe, né? Acho que todos os detalhes devem ser ditos. E ficou muito bem feito, né? Essa adaptação que a Gamescare fez. Deixa ela de recomendação. Quem quiser enviar algum console pra manutenção, eu vou deixar o link na descrição aí, ó. E emoções fortes podemos sentir. Ah, e detalhe, a Gamescare, eles fizeram também aqui pra mim, uma adaptação pra mim rodar o Mega Everdrive Pro. E olha que legal. Como assim o colecionador mais já não roda Mega Everdrive Pro? Bom, assim como o Mega Drive 3, o Sega Nomad, ele também tem um detalhezinho que pouca gente sabe. Quando você usa o Mega Everdrive Pro, jogos de Sega CD, MSU, vídeos, né? E outros aplicativos, acabam não funcionando o áudio. Então, se você colocar jogo de Sega CD, o áudio não vai funcionar no Sega Nomad 100% verdadeiro, tá? Sem modificação. Já nesse aqui, vai funcionar jogos de Sega CD com o áudio tudo bonitinho. E também vai reproduzir vídeos e MSU, né? Foi mais uma modificação que a Gamescare fez aqui no nosso Sega Nomad. E simplesmente ficou show de bola, tá? Eu confesso pra vocês que eu tava meio triste, né? Que eu falei pra vocês no meu último vídeo, né? Decepção Gamer. E é um console que eu comprei e joguei pouco, né? Gravei alguns vídeos da série Hackers do colecionador e acabei me decepcionando, né? Porque o negócio acabou quebrando sozinho, né? Com pouco uso, né? Tá certo que não vai durar pra sempre, mas a gente tem que entender que todo aparelho eletrônico tem um tempo útil de vida. E esse aqui é o do Sega Nomad, tá? Então, emoções fortes podemos sentir. Eu acredito que agora com a tela nova, ele vai durar bem mais tempo, tá? Eu acho que... Ah, o despertador tocou aqui. Eu acho que com essa tela nova aqui, ele vai durar muito mais, muito mais tempo, né? Claro, cuidando bem, né? E sem dúvida, cara, o nível de satisfação aqui é maravilhoso. Por quê? Porque agora nós temos uma tela nítida, a gente consegue ver, jogar perfeitamente, tá? A GameScare fez um excelente trabalho. E agradecendo aí toda a rapaziada, toda a equipe da GameScare aí, um salve pra todo mundo aí, envolvido nesse projeto aí. E é isso, tá, gente? Eu deixo minhas indicações aqui pra quem quiser fazer uma manutenção, né? Assistência técnica GameScare. Para mais videogames doentes, quebrados ou até mesmo aqueles consoles que merecem uma modificação muito foda, considere-se levar na GameScare. O link está na descrição. Veja os últimos vídeos do canal. Os cards estão na tela. Não se esqueça de se inscrever. Muito obrigado e que Deus dê saúde a todos.